É impressionante como o Bolsonaro conseguiu ser esmagado num debate que ele tava vencendo e levou uma virada histórica. Porque no início o Bolsonaro tava bem, tava firme, contundente contra o Lula, contra o Ciro Gomes, mas depois ele deu uma resposta completamente translocada a Vera Magalhães e ele jogou o debate dele no lixo, foi só a ladeira abaixo, porque ele falhou na estratégia dele mais uma vez. Ele próprio se sabota. E o Lula, que começou meio hesitante com a sua fala a Soraya Tronik, que encerrou o debate num saldo positivo. Mas na sua opinião, quem que venceu o debate? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebbets? Se você concorda que o Bolsonaro jogou no lixo a vitória dele no debate, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Porque eu, sinceramente, pessoal, fiquei impressionado com o desempenho ridículo do Bolsonaro. Não fazia o menor sentido ele fazer aquele ataque a Vera Magalhães. Porque o objetivo do Bolsonaro nesse debate era muito claro. Bolsonaro precisa furar a bolha de uma vez por todas, porque ele sempre fala com os convertidos. Ele fala com o gado a todo momento. Foi o que aconteceu na entrevista do Jornal Nacional. O objetivo da entrevista do Jornal Nacional era furar a bolha. Era expandir a sua base de apoiadores com aqueles que não gostam do discurso tão radical. Mas ele falhou no Jornal Nacional. E foi obrigado a comparecer no debate hoje da Bandeirantes porque o Lula teve um desempenho que o trucidou no Jornal Nacional. E aí, o que aconteceu? A campanha do Bolsonaro falou, você tem que ir no debate. Tudo bem, o Bolsonaro foi. E no início, ele estava com uma estratégia de ir direto para o confronto contra o Lula. Então, ele falou de corrupção, falou do Palocci, falou do Petrolão. E o Ciro Gomes também não foi muito contundente no primeiro enfrentamento contra ele e Bolsonaro. E logo na primeira pergunta para o Lula, o Lula deu uma rateada. Não respondeu à altura e com a mesma firmeza que o Bolsonaro impôs a pergunta. Aí, o Lula também ficou meio hesitante, não estava indo muito bem, optou por uma estratégia diferente. E o Bolsonaro parecia que ele ia levar o debate. Só que sabe-se lá por qual motivo, na cabeça do Bolsonaro, ele não se aguentou. Obviamente, por se tratar de uma mulher, a Vera Magalhães. Ele partiu para um ataque falando que ela o persegue, fazendo um ataque sujo, baixo, rasteiro. E a partir dali, ele foi para o vinagre. Ele levou uma virada simplesmente histórica. Ele não poderia ter feito esses ataques às mulheres. Porque o Bolsonaro, ele é rejeitado amplamente pelo público feminino. Da mulher mais rica à mulher mais pobre. E ele não poderia, tudo que ele não poderia fazer era perder as estribeiras com a Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional. Mas ele perdeu hoje com a Vera Magalhães e colocou tudo a perder. Tudo a perder. Porque depois desse ataque, ele começou a levar pancada de todos. Levou do Ciro, levou um pouco do Lula também, levou da Soraya, levou da Simone. Levou de todo mundo, menos o Felipe Dávila, né? Ele falou assim, mas o que que passa na cabeça do Bolsonaro? Eu não sei. Eu não, simplesmente, eu não, ele não se controla o Bolsonaro. Jogou, entregou o debate no colo do adversário, no caso, o Lula. O que você achou de tudo isso? Você achou que o Bolsonaro foi derrotado? Coloque nos comentários e também deixe seu like. E o Lula teve uma postura, uma estratégia diferente. Ele não queria ir para o confronto contra o Bolsonaro. Tanto que no começo, como eu falei, ele começou meio hesitante. O objetivo de Lula, como já estava previsto, e nós fizemos um vídeo hoje pela tarde, era resgatar os tempos do PT. Então, sempre falavam dos anos que ele foi governo, dos anos que ele esteve à frente da presidência da República. E no primeiro ataque a Bolsonaro, ficou muito claro, no primeiro ataque que ele sofreu do Bolsonaro, ficou muito claro a respeito disso. Ele evitou um confronto maior sobre a corrupção. Ele até perdeu a chance de falar de rachadinha, orçamento secreto, proteção dos filhos, Fabrício Queiroz, cheque na poupança da Michele Bolsonaro. Mas, ao que tudo parecia, que havia talvez uma estratégia um pouco combinada entre o Lula, Soraya e Simone. Porque o Lula parecia que ele iria ficar mais na retaguarda, falando sobre as benfeitorias do seu governo, dos seus governos, e deixaria os ataques a Bolsonaro sendo realizados pela Soraya e também pela Simone Tebet. Simone que bateu e bateu pesado no Bolsonaro. Foi aquela que mais atacou o Bolsonaro em todo o debate. Depois, o Ciro Gomes também fez lá os seus ataques. Mas a Simone foi implacável. Ela partiu para o confronto contra o Bolsonaro desde o primeiro bloco. E aí, os ataques a Bolsonaro ficaram ainda mais intensos depois da bobagem da fala dele com relação à Vera Magalhães. E depois, o Lula e a Simone fizeram uma espécie de dobradinha quando foi perguntado a respeito da pandemia. O maior calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. E ele revelou mais uma vez como havia revelado isso na entrevista dele para o Jornal Nacional. No início da entrevista do Jornal Nacional, Bolsonaro mostrou um completo desconforto ao responder essas perguntas sobre a pandemia. E aí, no debate, mais uma vez, ele mostrou esse desconforto. Tanto que atacou a Vera Magalhães em uma pergunta relacionada ao contexto da pandemia, ao contexto dos imunizantes. E é nesse momento da Simone com o Lula. O Lula, inclusive, falou do ponto sobre ele ter imitado as pessoas doentes e essas outras questões. Agora, o ponto mais alto do Lula no debate foi a fala que ele fez para a Soraya Tronik. Porque a Soraya começou a atacar o governo Lula, falar que o governo Lula teve esse problema, teve esse outro, teve problema aqui, teve problema colar. E o Lula, na resposta, falou o seguinte. Pergunta para o seu jardineiro, pergunta para a sua empregada doméstica se a vida dela não melhorou no meu governo. Pergunta para ela. E essa foi a resposta que cuida o debate. Porque o objetivo do Lula é falar com essas pessoas. Para evitar que o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro está pagando de 600 reais, faça com que o Bolsonaro consiga crescer em cima do Lula. E essa fala do Lula foi muito contundente, foi precisa. E aí eu vejo que, lá já para a metade do debate, quando o Bolsonaro começou a murchar, o Lula começou a lesabrochar. E essa fala acabou. Acabou, ela arrebentou, ele criou um escudo de proteção. Porque qualquer ataque do Dávila, qualquer ataque do Ciro Gomes, qualquer ataque da Simone, da Soraya ou do Bolsonaro já estavam protegidos. Você está reclamando. Mas a sua empregada, o seu jardineiro, eles não reclamam do meu governo. Porque eu fiz um governo para os mais pobres. E Lula, no seu objetivo, de colocar-se ali para falar com os mais pobres, mais uma vez, ele conseguiu fazer isso. Ele optou por não atacar o Bolsonaro na parte da corrupção, deixou o Bolsonaro falando sozinho. Em determinados momentos, outros falaram, como no caso do sigilo, o Lula também tocou no sigilo, o Ciro Gomes tocou alguns pontos a respeito de armas, a Simone Tebet, e aí o Bolsonaro, ele falha, fracassa, no seu momento, que ele poderia, estava indo tudo certo para ele, mas ele colocou tudo a perder. Você concorda comigo? Quero que você deixe nos comentários e se inscreva, obviamente, no canal. E o Bolsonaro, ele percebeu que ele jogou tudo fora. Ele colocou tudo a perder. Tanto que, num momento de, também, completamente deslocado, atacou o Lula de novo, chamando o Lula de presidiário. Um ataque gratuito, que, obviamente, faz a claque de Bolsonaro pirar, faz a claque dele vibrar, mas não conversa para fora da bolha, não consegue trazer aquele apoiador que foi tocado pelo Lula, aquela pessoa que foi tocada pelo Lula, no momento que ele falou do jardineiro, da empregada doméstica, para assorar a Etronique, mostrando um descontrole que ele não conseguiu conter na metade para o fim do debate. Agora, o Lula também foi vidraça. Apesar de nós acreditarmos que o Bolsonaro seria mais vidraça do que o Lula, o Lula foi mais atacado, tanto pela Simone, quanto pela Soraya, e também pelo Ciro Gomes, e pelo próprio Bolsonaro. Quem foi mais vidraça no debate foi o Lula. Poderia ter dado algumas respostas mais contundentes? Não deu. Foi vidraça, foi atacado em diversos momentos, principalmente na questão econômica, nós já sabíamos que isso iria acontecer, porque Soraya e Simone, elas possuem um alinhamento maior com a parte econômica de Bolsonaro, e não com a pauta econômica do Lula. Mas, no fim das contas, Simone Tebbit saiu bem no debate, mas como ela está muito atrás nas pesquisas, e o que importa mesmo é Lula, Bolsonaro e o Ciro Gomes, no fim das contas, o Lula conseguiu uma virada que foi uma virada histórica pra cima do Bolsonaro. Eu, sinceramente, não acreditava que o Lula pudesse virar esse jogo pra cima do Bolsonaro, mas, por conta da estratégia mesmo, achei que foi uma estratégia equivocada por parte do Lula, de não atacar Bolsonaro, optar por falar sobre o passado, mas com a fala pra Soraya Trunick e com o erro grotesco, grosseiro e estúpido do Bolsonaro, Lula, no fim, consegue levar o debate impressionante, a sorte de Lula e a burrice de Bolsonaro.